E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao Melhor Canal de Games. E no vídeo de hoje, fazendo análise do FIFA 2022 para PS3. Os créditos e o link para o canal do editor vão estar aí na descrição. Pessoal, deixe o like logo no começo do vídeo e se inscreva para nos ajudar a chegar nos 10 mil inscritos, pessoal. Assim que eu bater essa meta, eu vou estar trazendo vídeos aqui de forma normalmente, como eu trazia antes, 4 a 5 vídeos por semana, beleza? Pessoal, a instalação desse futebol é muito simples. Você só precisa instalar cada PKG na ordem certa e depois você entra no Multiman e o jogo já vai estar lá. Ao contrário de outros PKGs que a gente instala e ele fica na XMB, esse vai direto para o Multiman. Então vocês acessam o Multiman, selecionem ele como qualquer outro jogo e pronto. Primeira vez que eu trago aqui um FIFA para PS3 aqui no canal, então estamos fazendo teste. Assim que esse vídeo bater a meta de 150 likes, eu vou trazer o próximo vídeo de FIFA 2022 para PS3. E todo mundo sabe, inscrito que gosta do canal, assiste o vídeo até o final. E é isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. É isso aí pessoal, vamos testar agora o FIFA 2022 de forma dinâmica. Não vou fazer como nos outros vídeos, testando time por time, atualizações, esse tipo de coisa. Mas como vocês podem ver aqui, várias seleções. Holanda, Inglaterra, Internacional, Itália, Japão, Noruega, Portugal. Tem a liga aqui certinho pessoal. Mas o que nos interessa mesmo é o Campeonato Brasileiro. Alemanha, Arábia Saudita, Argentina. Deixa eu ver aqui as copas aqui da Argentina. É, isso aí. Bem completo. Brasil. Liga do Brasil. Flamengão, Cruzeiro, Fluminense. Parece que tem alguns nomes trocados aqui. Ou será que não? Flamengo aqui está com o nome trocado sim. Eu não sei informar se esse editor é brasileiro, se ele não é. Olha aqui um time brasileiro. Cara, nada a ver. O nome do Corinthians ali está totalmente errado. Não, deixa eu escolher. Escolher agora aqui. Marcos, Espanha, Espanha. Tem algumas ligas aqui na Espanha. Liga Santander. Olhei aqui o Barcelona. Aqui tem vários do Barcelona. Vou conhecer aqui mesmo. Jogar partida, opções de jogo, Vou personalizar controles. Não vou mexer em nada não. Avançar. É aqui no caso, A máquina perguntou se... Avisando, né? Que ia ajustar dinamicamente A dificuldade do jogo. Eu deveria ter mexido nas configurações Porque o FIFA, se eu não me engano, Os comandos não são iguais. Do PES, do BOMAPET. Então, deixa eu ver. É por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, Toca em X. Eu acreditava que não. Está bem fácil aqui. Será que dá para fazer BOMAPET nesse futebol? Ah, tá. É o gráfico do campo, né? Está bem. Aquela pegada mais antiga. Ligo para mudar de jogador. Está bem diferente, então mesmo. É a primeira vez que eu jogo um FIFA, né? Já vejo isso. Se vocês gostarem aí, pessoal. Vou acabar trazendo mais no canal. Cara, eu não sei nem qual o botão aqui. Não sei nem qual o botão aqui. E toma bola, velho. Para falar a verdade. Parece que X não toma bola aqui no... Ah, não dá não. Enfiada de bola com triângulo não tem não. R1. R1 não corre rápido. Agora, eu senti bastante efeito na bola aí, agora. Não parece que você pode controlar a bola no ar? Que é a sominha. Quem joga a FIFA há mais tempo aí? Deixe nos comentários aí, pessoal. Aquele rapaz ali passar. Cara, eu não sei qual o botão que corre aqui. De novo. É isso aí, pessoal. Como dá para ver, o futebol é muito bem feito. Um vídeo rápido, sem edição. Para mim poder postar ele o mais rápido possível. E é isso aí. O meu, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Fui.